Que curioso, né? Que maluquice que é esse campeonato paulista e a situação que viveu de extremos do Ituano. Porque antes de classificar para a fase semifinal, se o Ituano perdesse para o Santos e ganhou do Santos de 3 a 0, mas em caso de derrota poderia até ser rebaixado. Ele não só não foi rebaixado, como garantiu uma vaga na semifinal e agora está brilhando a Copa do Brasil também. Que coisa, hein, Kinder? Cara, como tudo pode mudar no futebol, né, Samuel Sintra? É uma coisa que realmente, como você bem colocou, uma situação que poderia levar o time ao rebaixamento, leva uma classificação às semifinais do campeonato paulista, depois de ter ganhado do Santos, bateu o Corinthians na Neoquímica Lina nos pênaltis e ainda faz o time avançar ainda mais agora na Copa do Brasil, vencendo em casa também nos pênaltis a forte equipe do Ceará na noite de ontem. O jogo foi no estádio Novelia Júnior, não tinha tantos torcedores assim, mas o suficiente para fazer com que o time buscasse o empate, porque o Ceará saiu na frente. Aos 15 minutos o Eric recebeu um cruzamento da esquerda, limpou e bateu firme para marcar o seu gol. Depois, o time foi indo para cima, para cima, para cima, para cima, até conseguir fazer o gol de empate. Bom, as duas equipes fizeram uma boa partida para delirio mais o torcedor da equipe do Ituano, que nas penalidades viu seu goleiro brilhar mais uma vez. Ele não só pegou um pênalti, como também novamente cobrou um pênalti e marcou aí, portanto, um dos gols que deu a classificação à equipe do Ituano. Lembrando que o último jogador da equipe do Ceará acabou chutando por cima do gol e aí a equipe da casa fez a última cobrança. Merecida a classificação para o Ituano, viu Samuel Sintra? É um time do interior aí que está se destacando, como a gente já viu em outro ano, a gente já viu o São Caetano, viu nos anos 90 o Mogi Mirim comandado por Wanderlei Luxemburgo quando ele surgiu para o Estrelato como técnico no futebol brasileiro. A gente já viu outros clubes aí fazerem a diferença. O próprio Red Bull Bragantino, que hoje é uma das forças do futebol paulista e agora o Ituano esse ano fazendo uma brilhante campanha, viu meu amigo? Pois é, parabéns aí. Na Copa do Brasil não é só o fato da classificação, né? Tem também o fato da grana, do dinheiro, que é pago a cada jogo, a cada avanço. E é uma bolada que vale essa festa aí que a gente está vendo. Exatamente. Na noite de ontem, caíram nos cofres do clube de Itu, 2 milhões e 100 mil reais, meu amigo. Pois é, é uma grana. E que se prepara o Bragantino, né? Que é o adversário do Ituano na semifinal. Exatamente. Ambos vão se... Aliás, não. O Ituano pega o Palmeiras na semifinal e o Bragantino recebe o Água Santa. Ah, tá certo. É verdade. Por falar no Bragantino... Então é pedreira. Maior é o que o Ituano. É verdade. Escompusando. Exatamente.